A Operação Uno Corpus, deflagrada pelo Departamento de Polícia do Interior, DEPIM, está na nona fase e envolve as 26 coordenadorias regionais e unidades integrantes no interior do estado. Em dois anos, a Polícia Civil já cumpriu 903 mandados, prendeu mais de mil pessoas, efetuou 238 prisões em flagrante, apreendeu 29 adolescentes, 227 armas, além de drogas. A operação vem demonstrando se tratar de um sucesso, onde nós apreendemos drogas, armas, apreensão de adolescentes infrator e dessas apreensões nós conseguimos aí outros elementos para instruir os nossos inquéritos policiais que se encontram em andamento. Na última fase, ocorrida em junho deste ano, a ação registrou a maior apreensão de drogas. Foram 236 quilos de entorpecentes entre maconha, cocaína e crack, provocando um prejuízo de um milhão e meio de reais aos grupos criminosos. A delegada destacou que a cada fase da operação, os números de ocorrências de crimes violentos ou letais intencionais diminuem e que a operação segue de forma contínua. Precisamos cada dia mais dar uma resposta à sociedade de que nós estamos aqui imbuídos em proteger, servir e cuidar sempre.